No começo Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas veja como for, me dão abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas veja como for, me dão abraço Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas veja como for, me dão abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas veja como for, me dão abraço Me dão abraço Me dão abraço Me dão abraço